2022 foi um ano bem desafiador para as empresas de tecnologia, o setor tech como um todo, não só no Brasil, mas globalmente. Nós tivemos um aumento muito brusco das taxas de juros através dos bancos centrais mundiais, por conta da inflação bem alta que a gente teve e o custo de capital ficou muito mais caro para todas as companhias. Como nós tivemos um excesso de liquidez muito grande nos últimos 10, 15 anos no mundo, as startups acabaram colocando o pé no acelerador por conta de ter acesso ao capital de uma maneira mais fácil e atrativa e por conta disso elas foram obrigadas a retomar a rota e refazer o rumo que até então elas estavam gastando demais em troca de crescimento. Então em 2022 infelizmente a gente foi obrigado a colocar um pé no freio, as startups corrigindo um pouco mais o caminho e muitas delas tendo que fazer algumas alterações estruturais, demissões e outras ações que obrigaram a corrigir esse rumo. Apesar de tudo isso, eu acredito que a gente fechou o ano com um ano bem positivo, o processor tech como um todo, apesar desse desafio. E principalmente o Boost Lab, a gente continua crescendo a nossa família, nós completamos mais dois bets, nós chegamos ao décimo bet e consequentemente ao quinto ano do Boost Lab, então eu estou bem feliz aqui em anunciar esse encerramento de mais um ciclo aqui, não só desse último ano, mas desses últimos cinco anos, dez bets, nós chegamos ao total de 76 startups potencializadas, chegamos com mais de 3.200 inscrições aqui ao longo desses últimos cinco anos, nós temos uma base de mais de 2.000 startups aqui dentro e dessas mais ou menos 35% das fintechs que a gente tem no Brasil já se inscreveram aqui no programa de alguma forma, então a gente está bem contente em ter tudo isso dentro de casa, primeira mão aqui anunciando, tem bastante novidade, a gente vem com uma nova estrutura, um novo Boost Lab, eu vou deixar vocês curiosos aí mais duas semanas, mas a gente está bem animado em anunciar uma nova estrutura e que a gente consegue fazer muito mais, então se nos últimos cinco anos a gente aperfeiçoou, a gente esteve próximo das startups, eu não tenho dúvida que o ano que vem vai ser ainda melhor e a gente vai fazer mais, então eu estou bem contente em anunciar isso para vocês. Além disso, eu estou contente em anunciar que entre 60% e 70% das startups que passaram pelo Boost Lab, das 76% nesses últimos cinco anos a gente conseguiu fazer negócio, então é muito mais do que a metade dessas startups, de alguma forma elas acabaram aproximando o banco, aproximando as companhias do grupo, então prova ainda mais que a gente está no caminho certo e a gente sabe fazer negócio com todas essas companhias. E por último, a gente fez pela primeira vez aqui o evento Alumni, a gente conseguiu reunir pela primeira vez todas as 76 startups em um único evento, até então nós só tínhamos os grupos, os BETs, que eram entre cinco e dez startups aqui por semestre, que acabavam se conhecendo, mas dessa vez foi diferente, a gente conseguiu tirar do papel depois de uma pandemia aí, durando quase dois anos e meio, três anos, a gente ficou bem contente em fazer pela primeira vez o Alumni, a gente encheu o auditório aqui, foram mais de 120 empreendedores, mais de 70 startups aqui, e obviamente acho que além de reunir todos esses amigos que a gente pôde contar durante todo esse tempo, essas pessoas excepcionais que fazem companhias excepcionais, a gente teve um network muito forte também e obviamente além de nós estarmos próximos, o mais legal é que todas elas se conheceram e todas elas puderam saber o que cada uma faz, então às vezes você não conhece um empreendedor que passou um, dois anos atrás e tem muita sinergia entre as próprias startups, uma precisa da solução da outra, e o que legal que a gente viu acabou saindo bastante boleta, bastante negócio entre elas mesmo, então a gente fica mais contente em poder proporcionar e quase dar como um give back para todo o setor, para todo o ecossistema. E acho que para encerrar o ano aqui, pessoal, eu gostaria realmente de agradecer a todos aqui, apesar de todos os desafios, eu estou bem ansioso do que vem pela frente, 2023, mas queria aproveitar essas últimas semanas para agradecer a vocês, obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Boost Lab, agradeço a todos os investidores, a todos os funcionários, a todos os mentores Boost Lab, principalmente a todos os empreendedores que de alguma forma passaram por aqui ou de alguma forma a gente está próximo, os fundos, os VCs, e contem conosco aqui que 2023 a gente vai trazer bastante novidades para vocês aí e nas primeiras semanas a gente já anuncia. a gente vai trazer bastante novidades para vocês, e aí e aí